Oi, meu povo! Tudo bem, hein? O vídeo de hoje é uma preparação de pele com produtos até 11 reais. Sim, é isso mesmo que você ouviu. E eu vou fazer desde a pré-maquiagem até o tutorial em si dessa pele maravilhosa, só com produtinhos baratinhos. Eu vi esse tema no canal da minha amiga, Amanda Pastore, só que alguns produtos que eu peguei, que ela fez até 10 reais, né? Só que alguns produtos que eu peguei eram, tipo assim, 10 e pouco, 11 reais. Então, por isso que eu coloquei até 11 reais, não até 10, entendeu? Mas tudo bem, espero que você goste desse vídeo. Já clica no gostei se gosta de vídeo com produtinhos baratinhos. Se inscreve aqui no canal se por acaso não for inscrita. E é isso, chega a te falar e bora pro vídeo. Vou começar com esse sérum da Adversa. Aliás, eles lançaram vários sérums, cada um com uma proposta diferente. Tem preparada oleosa, esse daqui tem óleo de rosa mosqueta e ácido hialurônico. Pensa na hidratação desse bichinho, sério. Ele é muito maravilhoso. Eu vou aplicar aqui, ó. Ah, ele tem um cheirinho gostoso, meio docinho. E ele não pesa na pele. Inclusive, pra quem tem pele oleosa, eu indico também. Porque ele é um sérum, então ele é bem fininho, não é oleoso, nada disso. Até apliquei demais, esqueci que ele rende. Deixa eu aplicar da mão. Enquanto isso tá aqui secando, sempre falo pra vocês da importância de deixar um produto secar, pra depois você vir com outro. Mas agora eu vou aplicar esse Elixir Nutritivo. Ele é da marca Lyrics. Diz que tem óleos vegetais, tem óleo de coco, é calmante, é hidratante. Esse produto é muito interessante. Eu vou aplicar uma gotinha aqui na mão, porque eu não achei nenhum creme pra região dos olhos que fosse até 11 reais. Mas esse produto aqui, pelo que eu vi, é mais ou menos esse precinho aí, bem baratinho. Eu vi até por 14, 15 reais na internet, mas também achei por 11. Ai, enfiei minha unha aqui. Então eu vou aplicar ele aqui somente nessa região, porque ele tem um alto poder de hidratação, mas ele fica sequinho. Ele não é um óleo, entende? Ele é como se fosse um sérum mesmo, só que mais potente, eu diria. Ele é ótimo pra aplicar até no rosto inteiro. Tipo, ao invés de aplicar um sérum, aplica ele, né, que seria um sérum também. Vai ficar maravilhoso. Aqui eu quis dar essas duas dicas aí pra vocês desses sérums. Hidratante, eu vou usar esse da Face Beautiful. É um hidratante facial com óleo de rosa mosqueta. Você pode usar ele tanto na sua skincare, quanto na pré-maquiagem também. Eu vou aplicar aqui. Ele tem um cheirinho suave, bem gostoso. A hidratação dele é muito boa. A maioria dos preços que eu vi foi na loja Fashion Makeup. Ela é uma loja online, mas também tem lá na região da 25 de março, tá? E o preço é bem da 25 mesmo. Eu não vi, assim, muita diferença, não. Então fica até uma dica aí pra vocês. Esqueci de pegar meu leque, mas deixa eu secar aqui pra gente vir com o hidratante. Hidratante não, com o primer. O primer que eu vou usar é da linha Tote Me, da Mislari. Ele promete hidratar a pele, efeito soft fox, e diz que tem proteína de arroz. Ele é daqueles primers branquinhos, como se fosse um hidratante. Eu vou aplicar ele aqui nessa região, onde eu tenho mais poros dilatados. Na zona T, na verdade. Ele dá uma leve disfarçada aqui nos poros, mas nada muito... Eu sinto que ele hidrata a pele, então você pode aplicar ele até como um hidratante. Mas principalmente quando eu vou usar uma base mate, eu prefiro vir com o hidratante, com o primer hidratante, e depois com a base mate. Que é a base em questão. É a base líquida mate da Adversa. A minha cor é 400, eu gosto muito dessa base. Ela tem uma cobertura muito boa. A embalagem é uma gracinha, né? E eu vou aplicar ela com uma esponjinha também baratinha. Essa esponjinha aqui é da marca Seven Colors. Eu confesso que eu tinha uma outra da Seven Colors. Ainda tenho, na verdade, mas peraí. Ela está quase indo pro lixo, porque ela está com um buraco aqui. Só que ela é muito boa. Eu senti até que é mais macia do que essa aqui que eu tenho. Mas eu não achei mais dessa daqui. Eu não sei se eu não achei por não achar, ou se eu não achei porque não tem mais. E ela é muito boa, tá? Tá com esse rasgo aqui. Ela foi, sei lá, R$7. Eu lembro que ela foi baratinha, mas eu tenho ela já tem mais de um ano. Acho que bem mais de um ano. Deve ter uns dois anos já que eu tenho ela, se eu não me engano. Então, assim, ela durou pra caramba, mesmo sendo baratinha. E é bem macia. Essa também é macia, tá? Não estou reclamando, não. Só estou comparando mesmo aí pra vocês. Ela está levemente umedecida. Vou aplicar aqui a base só de um lado, pra vocês verem. Ela é bem cremosinha. Eu venho aqui dando batidinhas. Ela rende bastante. Aquela quantidade que eu apliquei, ó. Daria até pra aplicar aqui no outro lado também. É porque eu estou querendo aplicar de um lado só. Só pra vocês verem um pouco da cobertura, né? Pra quem ainda não conhece ela. Ó. Já dá pra ter uma noção aqui da cobertura dela. Ela está um pouco mais clara, porque ainda estou um pouco bronzeada. Mas quando eu não estou, ela fica ótima pro meu tom de pele. Mas repare só nessa cobertura. É uma cobertura maravilhosa. E ela seca. Fica mate. Mas é um mate confortável. É que como eu apliquei bastante hidratante antes, ela vai ficar ainda mais confortável. Base aplicada, vamos para o corretivo. Na verdade, eu peguei uma camuflagem. Essa aqui também é da Adversa. É a Cover Me Now. Ai, será que é assim? Eu acho que é. Eu peguei aqui duas cores. A 50 e a 60. A 60, ela fica um pouco mais próxima do meu tom de pele. Mas eu acho que ainda vai ficar um pouquinho clara. Na verdade, geralmente, eu uso a 50 direto pra dar uma iluminada. Eu vou dar uma esquentadinha aqui assim, ó. Com o pincel. O pincel é o P84 da Ruby Rose. E eu venho aplicando aqui, na região da olheira. Você pode também aplicar um diluidor de maquiagem, se você quiser, nela. Pra ela ficar bem fininha, bem líquida. Volto aqui agora, ó. Com batidinhas. Mas eu não aplico muita quantidade, né? Tem gente que vai achar que isso é muito. Mas o produto em si, eu espalhei bastante. Mas eu não peguei muita quantidade de produto. Então eu prefiro fazer uma camada mais fina. E fazendo essa camada mais fina, eu não sinto a necessidade de diluir essa camuflagem. E olha isso, gente. Olha a diferença de um lado pro outro. Até diminui um pouquinho a luz. Ó, diminui aqui um pouco mais, só pra vocês verem a diferença. Ela é mara. Então faz isso. Dá essa esquentadinha. E vem aqui aplicando. Já vou aproveitar ela. E aplicar aqui no centro do meu rosto. Só um pouquinho. Não vou aplicar muito não, porque essa base já está meio clara. Pra fazer o contorno, eu também peguei a camuflagem da Adversa. Só que essa aqui é na cor 90. Ele super rola pra contorno também. Vou pegar aqui com o pincel F35 da Ruby Rose. Dá uma misturadinha. E venho aqui dando batidinhas pra começar esse meu contorno. Olha que cor linda que ele tem. Tem muitas cores dessa camuflagem. Eu gostei bastante. Principalmente por ser uma camuflagem baratinha. Ela tem uma boa gama de cores. E a qualidade muito boa também. Tá vendo como é que ela esfuma? Fácil. Mas como a base tava um pouquinho mais clara, né? Porque eu tô bronzeada, como eu falei. Então eu dei uma caprichada a mais nesse contorno. Olha só. Aff, olha que lindo, gente. Hum, amei. O blush. Peguei o blush da Playboy. Esse aqui é o blush compacto na cor 3. Esse tom é muito bonito. Eu tenho outro também, mais laranjinha. Fica lindo. Mas esse daqui é esse tom de rosa queimado. E ele tem uma leve cintilância, pelo que eu estou vendo. Eu já usei, mas eu sempre fico na dúvida. Porque ele é bem suave. Deixa eu aplicar ele aqui. Pincelzinho da Macrylan. Ele é legal, porque ele é bem pigmentado. Mas você consegue construir camada com ele. Então se você quiser um patati-patatá, você consegue. Mas se quiser uma coisa mais suave, você também consegue. A única coisa que eu senti é que ele é bem compactado, digamos assim. Não sei se você disse essa palavra. Então eu tenho que dar uma leve esfregadinha. Principalmente a primeira vez que você for usar, tá? Pra o blush sair a cor. Então eu apliquei aqui. Olha que lindo esse tom. Lindo, lindo. Aplica um pouquinho no nariz. E a parte do brilho, eu acho que eu sou meio louca. Eu acho que ele é opaco mesmo. É, tá bom. Gente, mas olha que lindo. Eu amo esse tom. Acho maravilhoso. Já vou pro iluminador. Esse iluminador foi praticamente o motivo de eu ter colocado os produtos até R$11. Porque ele foi R$11. Lá na face build. Na face build. Lá na fashion make up. Esse é o pó iluminador glow da New Face. Na cor 4. Já mostrei pra vocês. Já usei. Quanto esse bichinho é lindo. Nunca tinha ouvido ninguém falar dele. E menina, ele é tão maravilhoso. Não sei por que as pessoas não falam dele. Vou aplicar ele aqui, ó. Olha isso. Que coisa linda. Gente, ele é muito lindo. Muito lindo. Muito. E ao mesmo tempo, ele é bem fininho. Sou apaixonada nele. Queria saber as outras cores que ele tem. Pra selar tudo isso, vou usar o pó avelã da face beautiful. Até me perguntaram sobre ele lá no Instagram. O que eu achava. E eu gosto bastante dele. Principalmente, né? Mais uma vez, por ser um pó baratinho. Ele é bem fininho. Tem a cor bonita. Combina aí com o meu tom de pele. E vem bastante produto, né? Primeira coisa que eu faço, ó. Tirar a marcação. Olha pra cima da batidinhas. E eu tô gostando muito, né? Já falei mil vezes. De pegar essas esponjinhas assim. De tecido. E faço a aplicação aqui. Venho com o pincelzão agora. Retirando o excesso desse pó. Eu apliquei principalmente na zona T do meu rosto. No meio, né? Na região central. Porque essa base já é bem sequinha. Então, não precisa necessariamente aplicar por todo o rosto. Só se você quer que a maquiagem realmente grude. Aí você aplica por tudo. Ou então venho agora com pó compacto na hora de retirar. E venho retirando com um pouquinho de pó compacto. Assim, dessa forma mesmo. Que aí vai selar tudo. Vou preencher a sobrancelha com esse quartetinho da SP Colors. Não tem numeração. Só sobra pra sobrancelha e cera. Embora que eu quase nunca uso essa serinha. Vou dar uma misturada nesses dois tons aqui. E preencher aqui minha sobrancelha. A parte mais difícil de achar produtos até 10, 11 reais foi a Bruma. Não vi nenhuma que eu tenha e que eu goste que seja desse valor, tá? Então eu peguei a menor, de menor preço que eu tinha. Que eu gostava. Não adianta eu não gostar. Aqui são produtos que eu realmente gosto. Que eu indico. Então eu peguei a Make Fix, não é isso? É. Da Lyrics. Que ela custa em torno de 14, 15 reais. Mas tem umas promoções também. Que aí ela chega aí a 12, 11. Faz a maquiagem durar mais. E também hidrata. Que é da mesma linha do Elixir que eu usei. Então é tudo com coco, né? E eu gosto bastante dela. Então eu vou aplicar aqui. Ela tem um cheirinho bem gostoso. Não deixa aquela pele molhada de pingar. Vou deixar secar aqui. E vou aplicar mais um pouquinho de iluminador. Porque o pó acabou tirando. Peguei o iluminador agora aqui com um pincel bem pequenininho. Vou aplicar aqui no alto. Nesse topinho do meu osso. Bem concentradinho dessa vez. Olha que lindo. Principalmente pra foto e vídeo. Eu gosto de aplicar nessa zona T também. Confesso que. Quando eu saio, assim, eu não gosto de aplicar muito não. Ou eu não aplico ou eu aplico bem pouquinho. Então fica aí a seu critério, tá? Se você gosta ou não. E olha essa pele. Só com produtinhos. Até 11 reais. Você olhando assim a pele feita. Completa. Você imagina que cada produto aqui custou no máximo 11 reais? Não, né? Olha que maravilhoso, gente. O poder que nossos baratinhos estão tendo agora. Me conta aqui embaixo. Você já testou algum desses produtos? Como se comportou na sua pele? Porque cada pele é uma pele. Vai se comportar de formas diferentes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!